Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Revelando a Vossa glória, seja a tarde luminosa, uma vida permanente, e da Santa Morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso Irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Ó Senhor, Vós sois bendito para sempre. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, Vossa palavra, Amém. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a Vossa lei. Conservei no coração Vossas palavras, a fim de que eu não peque contra Vós. Ó Senhor, Vós sois bendito para sempre. Os Vossos mandamentos ensina em mim. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero Os decretos que editou a Vossa boca Seguindo Vossa lei me rejubilo Muito mais do que em todas as riquezas Eu quero meditar as Vossas ordens Eu quero contemplar Vossos caminhos Minha alegria é fazer Vossa vontade Eu não posso esquecer Vossa palavra Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor, Vós sois bendito para sempre Os Vossos mandamentos ensina em mim Firmai os meus passos Em Vossos caminhos Ó Senhor, ouvi a minha justa causa Escutai-me e atendei o meu clamor Inclinai o Vosso ouvido A minha prece Pois não existe falsidade nos meus lábios De Vossa face é que me venha um julgamento Pois Vossos olhos sabem ver o que é justo Provai meu coração durante a noite Visitai-o, examinai-o pelo fogo Mas em mim não achareis iniquidade Não cometi nenhum pecado por palavras Como é costume acontecer em meio aos homens Seguindo as palavras que dissestes Andei sempre nos caminhos da aliança Os meus passos Os meus passos eu firmei na Vossa estrada E por isso os meus pés não vacilaram Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis Inclinai o Vosso ouvido e escutai-me Mostrai-me Vosso amor maravilhoso Vós que salvais e libertais do inimigo Quem procura a proteção junto de Vós Protegei-me igual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de Vossas asas Longe dos ímpios violentos que me oprimem Dos inimigos furiosos que me cercam Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Firmai os meus passos Em Vossos caminhos Levantai-vos, ó Senhor E salvai a minha vida Abundância Abundância lhes fechou o coração Em sua boca só palavras orgulhosas Os seus passos me perseguem, já me cercam Voltam seus olhos contra mim Vão derrubar-me Como um leão impaciente pela presa Um leãozinho espreitando de emboscada Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado Com Vossa espada Com Vossa espada abateio e libertai-me Com Vosso braço defendei-me desses homens Que já encontram nesta vida recompensa Saciais com Vossos bens Saciais com Vossos bens o ventre deles E seus filhos também hão de saciar-se E ainda as sobras deixarão aos descendentes Mas eu verei justificado a Vossa face E ao despertar-me saciará Vossa presença Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Levantai-vos, ó Senhor E salvai a minha vida Amém Obedecei a Deus, mas resisti ao diabo E ele fugirá de vós Aproximai-vos de Deus E ele se aproximará de vós Humilhai-vos diante do Senhor E ele vos exaltará O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Senhor Jesus Cristo Que para salvar o gênero humano Estendestes Vossos braços na cruz Concedei que nossas ações Vos agradem E manifestem ao mundo Vossa obra redentora Vós que viveis e reinais para sempre Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Amém 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 Amém